Talvez esse vídeo responda porquê o português é tão complexo e tão... complexo. A influência do árabe no português. Se inscreva no canal, vamos ver esse vídeo. O link que eu estou no vídeo está aqui na descrição. Mano, do céu! Não falo mais nada. Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Portuguese Waddleo. Está deixando-me bem claro, bem-vindo ou bem-vinda de volta. Todos sabemos que o português se desenvolveu a partir do latim, sendo até a segunda língua românica mais falada no mundo atualmente. Também não é novidade que, nos dias que correm, o português sofre muita influência do inglês, algo do que eu falo neste vídeo aqui. Mas o que talvez seja novidade é que antes de o português ser português, quando ainda era uma forma vernacular do latim, também sofreu influência do árabe. Esta influência deveu-se à presença dos mouros, os muçulmanos do norte de África, durante mais de 500 anos no território que hoje em dia é Portugal. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a história e influência da língua árabe no português. Comecemos com um pouco de história. Depois da queda do Império Romano no século V, formaram-se vários reinos cristãos na Península Ibérica. Sendo o mais poderoso e mais conhecido de todos, o dos Visigodos. Mas quase três séculos mais tarde, no ano 711 d.C., o último rei dos Visigodos, Dom Rodrigo, foi vencido na Batalha de Guadalete por Tariq ibn Ziad, o líder muro que conquistou a Península Ibérica. Durante séculos desde então, o território da Península Ibérica pertenceu ao Califado de Córdoba, com exceção de um pequeno reino cristão nas Astúrias, naquilo que é hoje em dia o norte de Espanha. Pouco a pouco, esse reino cristão foi-se expandindo e dividindo noutros reinos e territórios e em 1143, um desses territórios, o Condado Portucalense, tornou-se independente, nascendo assim o reino de Portugal. O primeiro objetivo do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi o de conquistar territórios aos Mouros e assim ele o fez, tendo conquistado mais de metade daquele que é o território atual de Portugal e tendo ficado conhecido para a história como o Conquistador. Não, mereceu o título, meu. Os caras estavam aí, todo mundo, fazendo o quê? Obedecendo às leis que lhe foram impostas, do nada surge um ovo lá, bota o terror a todo mundo. Cara, bem feito. Esse nome acho que ele mereceu e merecia mais ainda, entendeu? A conquista de território de norte para sul continuou com o filho, neto e bisneto de Dom Afonso Henriques. Caramba, a galera que é descendente desse rei aqui deve viver bem até agora. E só acabou com o seu trisneto, o rei Dom Afonso III, quando em 1249 foi conquistado o Algarve. Ok. Ou seja, durante mais de 500 anos, o árabe foi a principal língua falada no território que é hoje Portugal, sobretudo no sul do país. Isso explica porque é que no sul de Portugal temos tantos lugares com nomes de origem árabe, como Algarve, Al-Jesur e Alpefeira. E para além de a presença dos morros na Península Ibérica ter sido longa, outro fator que tornou o árabe uma língua influente foi o prestígio dessa língua. Durante a Idade Média, o mundo muçulmano era mais evoluído do que o mundo cristão, o que significa que os muçulmanos introduziram palavras para conceitos científicos e ferramentas avançadas que nos reinos cristãos do norte da Península eram desconhecidas. Basta pensar em palavras como álgebra, algarismo e aritmética, relacionadas com a matemática, ou as palavras alcalino, alquimia e álcool, da química. E mesmo depois da expulsão dos moros de Portugal e mais tarde de Espanha, os empréstimos do árabe continuaram e continuam atualmente, se bem que não com a mesma força de outros tempos. Agora imagina que a reconquista portuguesa tinha acabado em Beja e que o Algarve era Marrocos. Seria certamente um lugar muito interessante e exótico, com lindas praias pontuadas por arquitetura muçulmana, como Esauíra ou Tanger. Mas eu já estive em Marrocos e um dos problemas com que me deparei foi que a internet lá é diferente. Por exemplo, embora eu esteja subscrito ao YouTube Premium, em Marrocos eu não conseguia usufruir dos benefícios deste serviço. Como é que eu resolvi esta situação? Com a NordVPN. A NordVPN é uma ferramenta que permite aumentar a segurança da nossa navegação online e alterar a localização geográfica, a morada virtual, dos nossos dispositivos. Ou seja, independentemente de onde estivermos fisicamente, podemos navegar na internet num país à nossa escolha e assim usufruir dos serviços e conteúdos que só estão disponíveis nesse país, tal como eu fiz quando estava em Marrocos. Outro exemplo. Se estás inscrito na minha newsletter, então recebes um e-mail meu todos os meses com recomendações culturais portuguesas, como filmes, séries, músicas e livros. Mas muitos dos filmes e séries portuguesas que eu recomendo só estão disponíveis na internet portuguesa, por exemplo, em plataformas como a RTP Play. E muitas das pessoas que recebem os meus e-mails não vivem em Portugal. Isto significa que essas pessoas, teoricamente, não conseguem ver os conteúdos que eu recomendo. Mas a verdade é que conseguem sim, porque em cada um desses e-mails que eu envio, envio também um link para obterem a NordVPN com um grande desconto no plano de 2 anos mais 4 meses grátis. Esse mesmo link também está disponível na descrição deste vídeo e no primeiro comentário, por isso segue o link se tiveres interesse na NordVPN e se não gostares, podes sempre pedir um reembolso nos primeiros 30 dias. Ok, já percebemos porquê é que o árabe influenciou a língua portuguesa. Mas como é que essa influência se manifesta realmente? A influência árabe não se manifesta na gramática nem na fonética. Manifesta-se sim no vocabulário, nas palavras. E a primeira coisa que eu e qualquer português pensamos quando pensamos em palavras portuguesas de origem árabe são as palavras começadas com AL. A palavra árabe AL é um artigo definido que em muitas palavras portuguesas e espanholas se manteve como parte da palavra, sendo muitas vezes até o elemento que diferencia palavras portuguesas e espanholas de origem árabe das palavras de origem árabe de outras línguas da mesma família. Vejamos, por exemplo, a palavra árabe Kutun. E peço desde já desculpa pela minha pronúncia de palavras árabes, que é uma língua... A gente entende, vai! ...a que não conheço. Esta palavra deu origem à mesma palavra nas quatro principais línguas românicas. Kutun em francês, Se souberes falar estas quatro línguas, já deves ter percebido que as palavras francesa e italiana estão corretas, mas nas palavras espanhola e portuguesa falta qualquer coisa. Aquilo que falta é justamente o artigo... O mesmo acontece com a palavra árabe Sucar, que deu origem às palavras Sucre e Zucero em francês e italiano, mas à Sucar e Açúcar em espanhol e português. Ou Zafran, que deu origem a Safran e Zafrano em francês e italiano, mas à Safran e a Safrão em espanhol e português. Deves ter reparado que na palavra algodão temos o artigo al, mas nas palavras açúcar e açafrão só temos a. Porquê que não temos o artigo completo? Isto acontece porque na gramática tradicional árabe existem dois tipos de consoantes, solares e lunares, e o comportamento do artigo al varia conforme a consoante que o segue. Quando uma palavra começa... Cara, eu não estou entendendo nada. O que me intriga é a história. Eu não... Não ficam pensando que eu estou a entender isso que ele está a falar. Já passei dessa fase. Minha cabeça está cheia, tem tanta coisa, que só tem espaço para a história, entendeu? Quem quiser aprender sobre essas coisas assim, aprenda. Entendeu? Não bota a responsabilidade total no que a gente está a ver aqui. Entendeu, família? A boa parte das pessoas que me veem são os já mais velhos também, acho que vão me entender. Bata aqui, meus brother. Com uma consoante lunar temos o artigo al, mas quando começa com uma consoante solar, o l do artigo perde-se. É por isso que temos algodão e almofada, que derivam de al-cutún e al-mucada, mas temos açúcar e açafrão, que derivam de açúcar e açafrán. Mais uma vez, peço desculpa pela minha pronúncia. A forma de identificar as palavras portuguesas solares de origem árabe é que começam sempre com a-c de cedilha ou a-z. Por exemplo, azeite, açafama e açuteia. E já agora, a palavra açuteia é muito interessante porque é uma palavra que reflete muito bem a distribuição da influência árabe em Portugal. A açuteia é sinónimo de terraço e em quase todo Portugal usamos a palavra terraço e não açuteia. A única região do país onde se usa mais frequentemente a palavra açuteia do que a palavra terraço é precisamente aquela onde a influência árabe foi mais forte e durou mais tempo. O algarve no sul. Aqui, não só eles usam a palavra açuteia em vez de terraço, como os próprios terraços ou açuteias algarvias são construídas num estilo arquitetónico muito característico que deriva diretamente do estilo muçulmano. Para além do prefixo al, existem outras características que nos ajudam a identificar palavras de origem árabe. Temos, por exemplo, as palavras que acabam em i-m ou i. Estas derivam de palavras árabes que terminam em i e temos como exemplo as palavras marfim e javali, que derivam das palavras árabes. Esta aqui, que significa hôsse de elefante e esta outra, que significa porco das montanhas. Mais uma vez, se compararmos com as restantes línguas românicas principais... Está aqui, olha lá, está aqui, javali, né? Javali. ...principais, vemos a influência árabe no espanhol, em que estas palavras se dizem marfil e javali, mas não no francês e italiano, em que se dizem ivoire, avório e sanglier, chinghiale. Tudo palavras de origem latina. Outros exemplos de palavras de origem árabe são as que acabam em afre e haque, como espinafre e almanac, ou as que começam com x e enx, como xadrez e enxaqueca. Ok, já sabes identificar a maior parte das palavras de origem árabe, só de olhar para elas. Mas outra coisa que ajuda a identificar estas palavras é o grupo lexical, ou seja, palavras que pertencem a uma determinada área de conhecimento. No caso das palavras de origem árabe, encontramos-las sobretudo nas áreas de conhecimento que os mouros avançaram com a sua presença. Por exemplo, as áreas da ciência e medicina, onde temos palavras como alcalino, álcool, algarismo, álgebra, alquimia, cifra, enxaqueca e xarope. Outro exemplo são as palavras relacionadas com administração e comércio, como por exemplo alfândega, almoxarif, alvará, armazém e tarifa. Os mouros também trouxeram muitos avanços a nível militar, mas esses avanços, que eram modernos no século XII, são hoje em dia obsoletos. E portanto, as palavras de origem árabe relacionadas com o campo militar referem-se a armas antigas, como por exemplo adaga, alfanje, azagaia e zarabatana. Por outro lado, uma coisa que nunca é obsoleta é a comida. E existem muitas palavras de origem árabe em tudo o que é comida e cozinha. Palavras como açafrão, açúcar, alcachofra, alface, alfarroba, arroz, azeite, café, cenoura, laranja e tâmara. E finalmente, no campo da arquitetura também herdámos algumas palavras. Já te falei sobre a azoteia, mas existe também o alcácer, o andaime e o chafariz. E um dos elementos mais característicos da arquitetura portuguesa, o azulejo. Embora o português seja uma língua claramente latina, o prolongado contacto com o árabe deixou a sua marca e é uma das características que aproxima muito as duas grandes línguas da Península Ibérica e que as diferencia das restantes línguas românicas maioritárias. Com esta me despeço. Olha, uma coisa que eu aprendi nesse vídeo é que a história, a influência que a cultura árabe e que o império árabe que teve naquela época foi apagada. Completamente apagada, entendeu? É impossível hoje a galera de hoje em dia estudar ou saber alguma coisa sobre as influências que os árabes tiveram. É mais fácil a gente associar os árabes com coisas doutrináveis, entendeu? É muito mais fácil desse jeito. Ninguém nos ensina a história da cultura árabe. Ninguém nos ensina a história dos árabes, dos muçulmanos. Ninguém nos ensina. Basicamente, ninguém está ali para... Se você for cristão, você nunca vai aprender as partes boas da evolução do mundo que tem participação dos árabes. Não vai. É isso que eu aprendi ali. Não só o português, não só as línguas provenientes da ti têm influência com o árabe. Eu acredito que muitas outras línguas, cultura, povos, nações, têm influência árabe. Muito antes dos europeus navegarem, os árabes já faziam isso. Entendeu? Muito antes dos árabes... Vamos falar sobre a África, então. Antes dos portugueses chegarem aqui, 200 anos atrás, os árabes já estavam aqui na África. Já faziam comércio nessa parte de Moçambique, sabe? Aí, Moçambique, tem mais o quê? Chegaram até na África do Sul. Só não chegaram aqui em Angola, não chegaram aqui no Oceano Atlântico. Aquela outra parte daquele oceano, todo mundo lá tem influência árabe. Tanto é que se você for para Moçambique, por exemplo, você vai ver mais muçulmanos do que aqui em Angola você consegue encontrar. Boa parte das pessoas que têm aí na África do Sul, até um bocadinho de Namíbia, boa parte deles têm ascendência árabe. Entendeu? Não que sejam parentalmente árabe, mas a cultura, sabe? Os costumes. Tem... Tem... Tem DNA árabe. Só que a história... Quem vai dizer assim não é isso? Ninguém. Ninguém. Não diz assim não é isso. Entendeu? Sinistro. Se inscreva no canal, ative o seu like, se não esquece de partilhar, vou deixar as pessoas interessadas. Diversas coisas nesse vídeo eu não entendi, mas a história eu entendi e entendi completamente. Podem ter essa certeza. Nos vemos na próxima. Tchau.